Agora a gente troca, a gente vai pro laranja, né? Caraca, essa foi emocionante, hein? Foi, foi. Essa aqui, puta, tô suando aqui, mané. Ainda mais emocionante da minha vida. Tá pronto aí, arrombado, Didi Kong do inferno. Bora, Didi. Eu já cliquei... Ah, não. É azul, a gente vai com azul agora. Caraca. Foi emocionante isso aqui, galera. Que loucura, hein? Uh! Galera, eu vou tirar, não vou botar mais patrocinador não aqui na live, peraí. Quer dizer, pra todo mundo poder falar, que demorou pra caramba isso aqui. Ficaria bem mais tempo. Agora abriu a porteira, vai. Qual time? Laranja. Pronto. Quem vai, quem vai? Você vai, Didi. Vai lá, Didi. Vambora, Didi. Vambora, Didi. Bati. Ah, não, não, não. Calma, foi pra fora, foi pra fora. Ah, errei. Tá lá, tá lá, tá lá, hein? Tá lá nada, tá lá nada. Ah, bateram aqui, cu. Didi, boa. Ah, botei pro meio sem querer. Opa! Vamos lá. É minha, é minha, é minha. Subiu perigosa, perigosa. Calma, tranquilo, tranquilo. Boa, Didi. Ai, não. Nossa. Ah, subiu. Boa. Meu Deus, cara. Ah, não, passei direto. Boa, Claudio. Passei direto. Vai beijar, tá? Ai, passei batido. O Doc tá possuído, mané. Tá daqui, cara. Ai, errei. Botei pra cima aqui, não deu pra fazer muita coisa. Eu pego tudo. Vamos. Calma. Ih, vai fazer gol, hein? Tira daí, cara. Ah, é minha, é minha. Seguiu na hora que eu... Boa! Tá no alto, hein? Tá no alto, hein? Tira aí. Bati, bati. Caralho, o Doc tá onipresente, mané. Meu Deus. Caraca, tem um monte de gente aqui. Eu vou, vou. Quase, quase. Ah, merda. Vambora. Vai, vai, bota pro meio. Bota pro meio. Pulei, pulei. Subei, subiu. Subei. 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 Vai, subei. Tô sem turbo. Nudei. Subei. Opa, calma. Ah. Botei pro meio, botei pro meio. Aí, aí, tá subindo. Ah, que isso. Voltou, botou pra lá. Porra, Sérgio. Aí. Botei pro meio, Jota. Botei pro meio de nada. Caraca, mano, a gente tá tomando pressão. Vai, 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 deixa. Não, deixa aqui, cá, não. Aí, saiu. Tirou. Botei pro meio. Agora, agora. Não, não, foi por lá. 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 Não, 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 foi por lá. Vai, DJ, só tira aí. Ah, merda. Ah, caralho. Bati, hein. Ah, toda vez que eu vou acerto, alguém tira. Bom loud, o que é isso? Tirei, tirei, tirei. Batei de mim, batei de mim. Vai, DJ. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá, tá lá. Boa. Aí, aí, aí. Aí, no meio, no meio. Vai, DJ. Botei, botei. Quase que eu explodi o DJ. Nossa. Tirei um aqui. Tira daí, tira daí, tira daí. Bocaio. Tirei. Meu. Ah, não, não, não. Boa, é gol. É nóis, é nóis. Ah, nossa, mano. Agora é. Ah, foi muito fraco. Sai. Pum. Tá lá, tá lá, tá lá. Ficou. Boa, Claudio. Cara, esse Claudio é o demônio, mané. Ó, tirei, botei por cima. Eita, filho da puta. O Jonathan bateu, esse viadão. Aí, aí. Nossa. Botei de novo. Tira essa puta aí. Botei o trem de rosto aqui. Ah, errei. Passei muito rápido. Subiu. Aí, boa, boa. E temos mais um patrocinador, o Igor Santos. Obrigado, Igor. Sai, Claudio. Ah, foi pra trás. Obrigado, Igor. Vou lá, vou lá. Ó, ó. Não foi, não foi. Que isso de nada. Nossa, mano. Bola limpa. O que eu fiz? Tirei. Caldito tirou. Mais uma, mano. Boa, Claudio. Ah, não. Que mentira da gente. Nossa, quem foi isso, cara? É minha. Tirei de baixo. Boa, boa, boa. Bati. Não, não fiz nada. É gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Tirei duas vezes, velho. Ah, cara, não. Cara, o Doctor não dá. Não ainda fez. Ah, só faltou fazer, hein. Ah, caralho. Não, não vai, não dá. Não vai, não vai. Não faz. Ah, essa é. É do caralho. Caraca, maluco. Maluco, não. Tem uma zera, hein. Tem uma zera de saia. Aí. Tá lá, tá lá, hein. Tá lá, hein. Eita, caralho, tô me fazendo porra aqui. Olha lá, 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 lá. Boa. Bem perfeito. É minha. Ah, viada. O cara veio antes. Boa, dica, boa. Ai, meu Deus, o cara não vai essa coisa. Caralho, moral. Vai, bate. Eu. Ah, botei, botei. Boa, 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 dica, boa. Ah, tá lá, passou, nem perto. Subiu. Vou bater, hein. Ah, eu, nossa, o cara tirou muito essa bola. Meu Deus. Tá pra cá, tá pra cá. Ah, deu de cu. Tá lá. Passou por cima. Vai, vai, só botar na... Boa. Vai. Não, boa nada. Vem tudo, né. Vai, 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 vai. Tirei o Didi da jogada. Ah, merda. Ah, vai. Dez segundos. Cozinha, 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 cozinha. Ah, quase. Ah, não, não. Ah, eu vou ler. Ah, acabou. Caraca. A segunda foi a melhor. Pô, a segunda foi. Isso aqui foi um a zero. Um a zero retranqueiro pra caralho desse cara aí, tá ligado? Boa, 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 time, boa, time. Boa, 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 boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma